Ingredientes indispensáveis para montar o trem mais gostoso que o goiano tem orgulho de dizer que só Goiás que tem. O lanche de pit dog. Estou de passagem aqui, sou goiano, do pé rachado mesmo e moro em Florianópolis. Lá não tem e quando eu venho para cá a primeira coisa que eu procuro é um sanduíche, é o x-salada que não tem como, é o melhor para o Brasil. O sabor do pit dog é único? É único, é único, não existe gente, é coisa de louco. Por exemplo, lá a gente tem mais de qualquer esquina que eu vou lá em Florianópolis só tem hamburgueria. Mas pit dog? Pit dog não tem nada. Pão, hambúrguer, bacon, uma saladinha, salsicha e outros itens para montar o x-studão com selo de qualidade goiana. O que a gente tem aqui no Goiás, a gente não tem em lugar nenhum no planeta, principalmente em Uberlândia. A gente quer de lá, a gente já buscou em diversas sanduichearias, não acha? Acho que é muita gente ser goiano, né? Porque a gente está em algum lugar assim, a gente pega e fala, ah, vamos sair, vamos para um pit dog, entendeu? Então eu acho que é muito da gente mesmo. E é maravilhoso, não tem uma comida mais que fale do goiano, né, do que o pit dog. Goiânia conta com mais de 1.600 pit dogs. Em todo o estado, mais de 3 mil registrados no sindicato de proprietários de pit dogs. Gera 25 mil empregos diretos e 40 mil indiretos. 90% das empresas são familiares. Movimenta praças e espaços públicos, como o pit dog da Maria Paixão e do companheiro Júnior. Eles estão por aqui há 10 anos. Hoje nós geramos 5 empregos diretos, carteiras assinadas. E temos ainda freelance, final de semana. Nós estamos de segunda a segunda. O nosso movimento, ele é muito relativo. O comércio hoje vive uma instabilidade muito grande. Nós passamos por um processo de pandemia. Foi algo aterrorizante, mas de grande aprendizado também pra nós, empreendedores, comerciantes. E esse desafio de todo dia se reinventar pra conseguir manter. Maria mudou o rumo da vida para trabalhar com algo que sempre gostou. Eu trabalhava, eu tava no setor privado. E realmente, mas meu esposo também tava em outra área. E a gente sempre fazia comidas pra vender finais de semana, pra eventos de amigo. E a gente decidiu fazer junto outra coisa. E o pit dog tava muito próximo daquilo que a gente queria. De poder estar junto com a nossa família, de poder trabalhar. Então surgiu a oportunidade. Eu vim parar nessa praça, essa praça que tava abandonada. Me disseram que eu era louca. Eu falei, não, eu sou empreendedora e sonhadora. E a gente fez acontecer. São dez anos de muita luta, de muita história. De muitas histórias incontidas dos que passam e dos que ficam. E a gente ser ponte na vida, essa é a essência. Hoje, coleciona memórias com os clientes que viraram amigos. Essa relação que a gente cria. E hoje eu me sinto extremamente realizada. Eu tenho bons amigos, eu tenho uma boa vizinhança. A gente interage, a gente se conversa. Porque hoje, nesse mundo que a gente vive, de cada vez mais tudo tão de tela, aqui a gente ainda consegue isso tão próximo. E o pit dog, ele oferece isso. Porque as pessoas têm que vir, as pessoas têm que sentir, elas têm que comer, elas têm que sentir. Então isso é muito bacana. Maria, vou invadir sua cozinha, você permite? Seja muito bem-vinda à nossa casa. Então segura aqui, porque antes, gente, a gente já prende o cabelo aqui, tem potoquinha, né? Claro, a gente tem os protocolos lá. Isso é extremamente importante, né? É assim que foi? Isso, vamos lá. Tampou a orelhinha bonitinha. Olha que gracinha. Fica chique. Mais ainda, né? Mulher elegante. Olha aí, gente. Olha isso. Tá certo, Maria? Não tem nenhum cabelo aqui vazando, não, né? Então vamos lá. Porque além de conhecer Maria, paixão. Vamos conhecer a paixão dela também, o Júnior, né? O parceiro. Faz parte. Quantos anos de casamento, Maria? 19. Não, uma vida já. É, quase uma toda. Vai trabalhar demais? Vocês imaginam, parceiro na vida e sócio em empresa. É uma maravilha. Tem que ter parceria, né? Tem, não, mas é muita benção. Faz parte. Deixa eu bater um papo aqui então com o Júnior, que é a paixão da dona Maria. Paixão. A chapa tá quente, hein? Pegando fogo. E aí, o que você vai preparar pra nós hoje? Pra você, eu vou preparar um x-pullo, hambúrguer de costela. E vou matar a saudade do rapaz aqui, ó, aquele... Cleitinho. Cleitinho aqui, que ele veio no anterior aqui e comeu de costela. Olha só. E eu fiquei sabendo que esses lanches de vocês, premiado. Graças a Deus. 2022, com hambúrguer de costela, 2023, com hambúrguer de cupim e esse ano ficamos com um colocado com hambúrguer de carne de sol. Sabor, é sertaneiro com sabor boiano. Eita, então, mão na massa aí. Vou batendo um papo aqui enquanto o Júnior vai montando aqui. Vocês vão passando vontade aí. Maria, me explica aqui. Como é que vocês começaram a elaborar esses sabores diferentes? Porque carne de sol, né? Costela, tudo isso é muito gostoso. É, o hambúrguer de costela, na verdade o pessoal faz muito, ah, tem hambúrguer, tem sanduíche de costela, tem. Mas da forma que a gente fez, o que nós fizemos? Nós fizemos o hambúrguer mesmo in natura de costela. Porque a maioria faz blend, no nosso caso não é blend, a gente usa 100% isso, carne de costela. Não é essência, como tiveram outros por aí. Mas assim, o hambúrguer mesmo de costela e aí o desafio de conseguir o tempero, o ponto da carne pra não ficar tão gorduroso, porque a costela ela é uma carne diferente, o sabor dela bem próprio. A mesma coisa do cupim, né? E a carne de sol. A ideia nossa, a gente falou, ah, o que nós vamos fazer? A mistura, a mistura do sertão com o goiano. Tanto que ele é um hambúrguer de carne de sol feito na manteiga do sertão. E a galera gosta. Demais, pelo menos aprovaram, estão aprovando, né? E o pit dog, o pessoal fala, ah, a questão de gourmet. Na verdade, quem sempre fez o hambúrguer gourmet fomos nós. Porque, tradicionalmente, sempre nós fizemos o nosso hambúrguer. Há muitos anos atrás, quando houve várias denúncias e tal, aí foi quando teve uma época que a vigilância proibiu de ser produzido o hambúrguer pelos donos do pit dog. E aí foi onde entrou a terceirização, onde entrou a produção. Mas aí a gente retorna novamente, até porque o pit dog passou a ser mais, né? A gente passou a qualificar, buscamos conhecimento, qualificar, atendemos todas as práticas de sanização. Porque isso é extremamente importante. Lidamos com algo muito nocivo à sua saúde, à minha. Então, a gente tem todo o protocolo pra não ter risco de contaminação cruzada. Nossa alface, ela é a vácuo. Então, é tudo vai achar pra 360 graus. O risco de você ter uma contaminação hoje é quase zero. Tô com a família Paixão aqui, completa na mesa, e com eles, o carro-chefe. Sanduíche de costela bovina. É um dos campeões, tá? Estamos dois campeões, de costela e hambúrguer de cupim. E tem também o hambúrguer de carne de sol também, gente. E aí agora eu vou passar o microfone pra Maria, porque eu vou comer e passar vontade em você. Segura aqui, Maria, pra mim, por favor. Vai lá, Larissa, porque é só Goiás que tem, né? Então, agora vamos à prova dos nove. Esse é um X-tudo, porque é o que a gente tem de melhor. Tem um molhinho em verde, vocês lembram o que a gente falou, né? Aqui, ó. Isso aí. Feito na hora, especialmente, viu? Pouco molho. Nada, nada. Vamos lá, vamos ver. Um, dois, três. Ai, meu Deus. Fica à vontade. Não se aveste, pode vir a vontade. Olha, e quem quiser é só vir aqui, viu, gente? Dá pra falar, Larissa? Mas calma aí, quem criou o danado Pit Dog? Essa história começou em 1972, na Rua 7, no centro de Goiânia. Os responsáveis são Jacobi Abdallah Hassi e o irmão Jorge Hassi, que tinham um lanche com a logomarca de um cachorro. Da palavra francesa petit, que quer dizer pequeno, veio o pit, e do inglês veio o dog, que é cachorro. Em bom e sonoro goianês, Pit Dog virou tradição de gostosura. Foi numa viagem que ele fez pra Curitiba. Lá ele conheceu esse estilo de sanduíche, né, e os trailers, né? Aí ele resolveu trazer pra Goiânia, em 1972. Aí, a princípio, ele tinha uma loja física na Rua 7, aí ele encomendou os trailers, né? Ele colocou dois, inclusive, ali. Então, enquanto tava aberto a sanduicheria, os trailers estavam sendo montados e as pessoas curiosas pra ver. Depois ele encomendou mais sete, mais quatro trailers, onde ele colocou na Praça Universitária, na Praça Cívica, na Praça do Avião e na Tamandaré. E aí, ali, ele desenvolveu esse estilo que virou uma categoria, né, o pit dog. A Anastácia conta que no começo o sanduíche não era tão incrementado assim, não, viu? Era o tradicional mesmo. Era o hambúrguer, o queijo, o presunto, o bacon, né, alface, tomate, era mais tradicional. Na Rua 10, no setor universitário, é outro lugar famoso pelos pit dogs. Esse aqui, que o Marquinhos trabalha, existe há 40 anos. Estamos aqui, aí veio a revitalização em 2012, onde fizeram as casinhas que eram antigamente de lata, né, e fizeram de avenaria, e fizeram toda essa estrutura. Então, estamos aqui, hoje, o show dog já é uma tradição no ramo de pit dog aqui em Goiânia, que virou patrimônio histórico que tombado pela Goiânia. E atendendo com mais de 35 variedades de hambúrguer, né, creme, suco, batata frita. Eles passam noites e madrugadas produzindo lanches de tirar o fôlego, ou melhor, de dar água na boca. O nosso cargo chefe é o tudo, né, o tudo de hambúrguer artesanal. Ele vai o hambúrguer, né, 120 gramas, é presunto e queijo, ovo, salsicha, e a salada e bacon. Aí tem os opcionais grades, que é a opção do cliente, que é catupiry, cebola, abacaxi e batata palha. E o tal do pit dog é passado de geração em geração, não é, família? É tradição comer pit dog? Conta pra mim. Sim, aqui em Goiânia é tradição, né, todo mundo gosta. E qual que você mais gosta? Ah, é cheio de frango. Rafael, tô vendo que tá no suquinho de laranja, mas também gosto de um lanche de vez em quando. Demais, ainda mais na segunda-feira, né? Tá todo mundo cansado de fazer comida, final de semana cheio, é maravilhoso. Ainda mais os adicionais, que é melhor ainda. Eu já coloco tudo, cebola, catupiry, abacaxi. O que você gosta do lanche? Eu gosto do X especial com abacaxi. O que vem no X especial, além do abacaxi? Vem hambúrguer, salada, ovo. Agora eu vou virar aqui, porque tem uma princesa, outra princesa aqui, ó, toda linda. Você tá tomando um creme? Sim. É? E de que sabor que é esse creme? Morango. Morango. O morango? Mãe, então assim, é sempre uma refeição em família que também dá pra unir todo mundo, né? Sim, é muito bom, né? Que a gente já vem, já come. E não tem como errar, porque todos são gostosos e a gente volta pra casa, todo mundo feliz. O Anderson é o gerente daqui. Trabalha há 17 anos. Coleciona histórias e amigos também. Aqui nós faz muita amizade, né? Entendeu? Você atendeu bem a amizade. Nós, aqui, todo mundo trata, todo mundo bem, você entendeu? E aí vai. Tem dias que são feitos de 200 a 300 sanduíches. Além dos lanches, os clientes pedem também um acompanhamento, como um creme, um suco. O creme, pra ele ficar bom, tem que ser a polpa boa, sabe? A nossa polpa aqui é bem selecionada, os morangos selecionados, né? Pra ele ficar bem vermelhinho e atrativo, né? E o leite condensado que não pode faltar. E ele bem durinho, né? Porque esse calorão, o povo pede muito, né? E suco? O que o pessoal mais pede de suco? Ah, o suco campeão de venda aqui é o de laranja, não tem como, não. Chegou um momento difícil dessa matéria. Um momento que ninguém quer fazer. Eu tô rindo de nervoso, gente. Qual o tamanho desse lanche? Vamos lá, eu vou provar primeiro o creme de maracujá. Muito bom. Agora é isso aqui. Eu já falei pra vocês. Ah, não tem como. Vai ter que bagunçar a boca, vai ter que... Entendeu? Então vamos lá. Molhinho verde, não pode faltar. Ah, licença, gente. Peraí. Sem cerimônia, senão não dá, né? E agora vamos lá. Tem boca desse tamanho? Não tem, mas a gente vai tentar. Vamos lá. É gostoso, viu, gente? Isso porque eu não consegui nem experimentar todos os ingredientes que tem aqui dentro. E liga o que tem aqui dentro desse aqui, que acho que é o X-Tudo esse aqui. Esse é o X-Tudo. Então, nele a gente tem o hambúrguer, no caso, que a gente faz. Aí também tem bacon, tem salsicha, tem ovo, tem presunto, tem queijo, tem alface, tomate, tem cebola, tem também aí milho. É o completo que você pegou? O completo. Então tem catupiry, a gente também tem abacaxi tradicional de Goiânia e aí a gente também tem a batata palha. Olha o catupiry, ó. Bem servido. Gente, ó, maravilhoso. Com os 52 anos de tradição, os pit dogs foram tombados como patrimônio cultural de Goiás em 2020. Ó, e só pra dizer, ele é nosso e a gente gosta mesmo. Essa magia, esse momento tão único de que eu sirvo o meu cliente e falo, olha, eu tô te oferecendo o meu melhor, com sabor, com amor e qualidade. E daqui você cria memórias afetivas. Você lá na frente, você fala, nossa, eu estive lá naquele pit dog e era o bandejão e o meu menino brincou na praça. E essas praças que precisam ser ocupadas de forma ordenada, que a gente traz essa segurança, que a gente traz essa interação. Se você olhar, olha que bacana, crianças, famílias, e é isso. O simples feito com amor e qualidade. Não existe receita, não existe mágica, mas a gente faz acontecer. O piqui é uma vez por ano e o nosso sanduíche é o ano todo. Faça chuva ou faça sol, nós estamos aqui. Faça chuva ou faça sol, nós estamos aqui.